Tranquem suas portas, fujam para as colinas, a Angela vai pegar você, V-O-S-E E sabe qual a única maneira dela não pegar você? Primeiro, não baixando o aplicativo, que é o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, ou seja, a gente vai tomar E segundo, deixando o like e se inscrevendo no canal, tô falando sério mano, confia Rapaz, de uns dias pra cá tá um fuso e da miséria aqui no YouTube mano, se duvidar já passou até no Datena Tão falando mano, que o aplicativo daquela gatinha lá é tal que não sei o que lá, Angela Tem um hacker mano, que tá espionando as crianças, é isso mesmo, um hacker espionando as crianças Dizem que tem uma câmera, tá ligado, no olho da Angela aí, que fica espionando as crianças Olha a doidice aí do negócio, meu parceiro, agora todo mundo tá falando disso, todo mundo tá fazendo o vídeo E eu irei fazer também, vou entrar aí né, só entrar nessa onda aí também E eu acho que vocês não sabem, eu sou formado em investigação criminal Hoje nós vamos fazer uma investigação aqui, e vocês irão sair desse vídeo sabendo a verdade sobre esse tal hacker, beleza? Confia rapaziada, confia, confia, pode confiar Rapaziada, eu já baixei aqui o joguinho da... Como é o nome do diabo do negócio? Angela, baixei aqui, baixei no PC, mas calma que eu tô com a webcam ligada Se tiver algum hacker aqui, eles vão me olhar pelo webcam Eu tô com preguiça de pegar meu celular, meu celular tá lá embaixo Não vem ao caso agora, eu não vou pegar meu celular agora Então eu baixei pelo PC, mas se tiver algum hacker aqui, certamente vai hackear meu PC Então tá suave Já tá perguntando aqui, quando você nasceu? Vem cá, aí é da conta, é da sua conta o dia que eu nasci por acaso? Vamos colocar aqui, 2009, 2009, vamos colocar a data certa Pronto, nasci aí, foi nessa data aí Que é isso agora? Último jogo encontrado? Não, não Você... Quê? Porra é essa, mano? Você poderá... Você poderá... Você poderá... Fia do demônio, deixa eu falar, na moral Você perderá todas as moedas, diamantes e brogresso no... Sim, sim, amigo, sim Só falta agora pedir o número e a senha do meu cartão de crédito O que é que tem aí, a gatinha, mano? Vai Tá... Aí ela, mano Por favor, me faça carinho Pronto, já fiz E agora? Estou com fome Vá, vamos para a cozinha Bora, bora, também estou com fome, vamos lá Arrasta a comida até a minha boca Não, e por que você não arrasta? Você, por acaso, é aleijada que não pode pegar suas próprias bolachas creme crack Pelo menos a gatinha é humilde, mano Olha, come creme crack Pronto, comeu, beleza Tá bom? Tá bom, né? Hora de escovar os meus dentes Vamos para o... pro banheiro Tá, vamos lá, vamos para o banheiro Vamos para o banheiro Tá, tá Pega o que aqui? Pega a escova... Vixe Maria Que gente pode dar peste essa, Angela? Você está comendo bosta? Olha, mano Parece limo, tá ligado? Tá, pega isso aqui Ó Porra, mano A menina tem um sugador de sujeira, tá ligado? E agora? Escovinha aqui, boa Vamos limpar aqui Acho que está bom, né? Pronto aí, ó Limpinho, mano Vixe, agora está suja Agora eu também preciso de um banho É, vai lá, mano Pode ir Ah, não Você quer também que eu colhe de banho? Ah, já está querendo demais, meu amigo Vamos analisar aqui Será que tem algum... Será que tem alguma câmera ali, velho Que está me espionando no olho dela? Até agora eu não vi, hein? Vamos lá Vamos seguir Tá, vamos lá Vamos tomar um banho Pega aqui o sabonete Pega o chuveirozinho Aí Está feliz, né? Estou com sono Vamos para o quarto Ué, já, mano? Apague a luz Até isso, velho O abajur aí do seu lado Você não tem coragem de chegar assim Com a mãe desligada Desligada do abajur Tem que ser tudo eu, é Pronto, agora vai dormir Vai me deixar em paz Agora tem que dar um nome Dê um nome à sua gatinha Vou botar aqui Um nome bem criativo Um nome bem legal Califa Pronto Topzera Ah, mano Pelo que eu vi Tem um monte de níveis, né? Ali Ah, entendi agora Vamos lá Não posso te ouvir Preciso de acesso ao microfone Já está querendo O que é que você quer com minha voz? Tá, legal Vamos permitir aqui o microfone Está me ouvindo? Permitir aqui o microfone Tá me ouvindo? Oh, caramba Para de me imitar E já está bom já Parou? Como é que faz Para essa desgraçada Parar de me imitar aqui, velho? Como é que faz Para essa desgraçada Parar de me imitar aqui, velho? Tá legal Estou vendo que tem aqui Mensagens Bem-vindo às suas mensagens Bem-vindo às suas mensagens Sempre volte para conferir Novos desafios Recompensas E ofertas Ok Entendi E agora Para fazer o que aqui, mano? Tá Vamos dançar Tem um negócio de dançar aqui Tá, como é que faz aqui Para dançar, menino? Liga o... Ih, caramba O que é isso? Olha lá, mano Começou Um o quê? Ah, não Tem que ver um anúncio Vai, mercenária Tem que ver um anúncio Para dançar, é Tá bom Vamos lá Olha lá Tá dançando agora, hein? Olha lá A mina tem um espaço, hein? É só isso? Ah, não gostei não, mano Não gostei não Pensei que era diferente Do negócio aqui Não gostei não Vamos, liga o som Aí, agora sim, hein? Agora vamos lá Olá Pegue todos os emojis Para ganhar a maquiagem Olha Tem o quê? Pega aí Como é que pega? Fazer maquiagem Removerá a pintura facial Use-a para ganhar Ao dançar Tá legal Tem que maquiar você agora Vamos maquiar aqui Beleza Mademoiselle Aqui Boazinha aqui Isso Vamos maquiar um raque Quem quer raquear o meu... Silêncio Para você falar Eu tenho que permitir, beleza? Para você falar Eu tenho que permitir, beleza? Mano, não tem... Não tem nada Não tem nada De porra de raque aqui, mano Tenha uma gatinha Mercenária da miséria Que tudo para fazer aqui Tem nada Não tem nada De porra de raque aqui, mano Tenha uma gatinha Mercenária da miséria Que tudo Tem que abrir um anúncio Para tudo Tudo que quiser fazer aqui Tem que abrir um anúncio, mano Vai para casa do caramba, rapaz Como é que põe o negócio dele? Muito mercenária, velho Vai, toma aí o leitinho Toma aí aqui, ó Toma Aí toma aí o creme crack Barriga cheia Quer uma recompensa? Vê um anúncio Vá para casa do caralho Com sua recompensa Não quero não, meu amigo Até para abrir a recompensa Você tem que ver o anúncio, irmão Até para abrir a recompensa Você tem que ver o anúncio Cala a boca Olha, mano Tem até como tirar foto aqui Vamos tirar uma fotozinha Ó Tem uns efeitos aqui, velho Ó, ó, ó Caramba, isso aqui Caralho Aquilo ali ficou macabro, mano Você viu? Já comecei a desconfiar dessa miséria Rapaziada Mas aparentemente, mano Não tem Nenhum hacker Nenhum... Rapaziada Mas aparentemente, mano Não tem Nenhum hacker Eu vou picar o pau nessa peste Olha isso, mano Olha isso, cara É um comercial a cada segundo Ou seja, não tem nada de hack Isso aqui é só uma gatinha mercenária Que quer ganhar dinheiro em cima das crianças Beleza? Beleza Girei a roleta aqui Vamos ver o que eu ganhei Será que eu ganhei mais um anúncio, hein? Do TikTok Vamos ver Não, ganhei aqui uma poção, hein? Olha só E para eu ganhar essa poção Eu preciso ver o quê? Ver um anúncio Eu desisto, eu desisto Rapaziada Vocês se quiserem baixar esta miséria Vocês podem baixar Não tem nenhum hack Está confirmado Essa é a verdade Só tem uma gatinha Que quer extorquir você Com um negócio de anúncio A cada anúncio que você vê Mais dinheiro vai para os criadores Então não tem porra nenhuma aí De hack Que quer hackear você Que quer tirar seu fígado Tudo mentira Pode baixar de boa, beleza? Pode baixar de boa não Quer dizer, não Não baixa essa porcaria não Que isso aqui é ruim pra caramba, velho É só pra criança Só pra criancinha Que graça tem Ficar vendo uma miséria repetindo Tudo que você fala Tem graça nenhuma, mano Então é isso rapaziada Muito obrigado por ter assistido Está confirmado Não tem porra de hack nenhum Eu até tirei meus fones aqui Que essa miséria está me repetindo Toda hora aí, mano E é enjoado, mano Enjoado pra cacete Então muito obrigado por ter assistido E até a próxima Muito obrigado por ter assistido Está confirmado Não tem porra de hack nenhum Eu até tirei meus fones aqui Que essa miséria está me repetindo Toda hora aí, mano Cala a boca Eu até tirei meus fones aqui E aí Eu até tirei meus fones